Boa noite, começa agora o Jornal do Senado. Senadores prestam apoio ao governador Sérgio Cabral e solidariedade aos moradores do Rio, que desde domingo convivem com um clima de terrorismo na cidade. A violência no Rio de Janeiro foi tema de debates no Senado. Madrugadas tensas, carros e ônibus incendiados, ataques a postos da polícia, troca de tiros. O Rio de Janeiro vive um clima de guerra. Total insegurança, meu irmão. Estamos aqui entregue à sorte, só a Deus mesmo, entendeu? Para nos guardar. Para as autoridades de segurança, as ações são uma retaliação dos traficantes, a transferência de presos para presídios federais e principalmente a instalação das unidades de polícia pacificadora nos morros e favelas. Criadas há dois anos, as UPPs são centros de ocupação permanente da polícia militar instalados em favelas, antes dominadas pelo tráfico e pela milícia. Para conter a onda de violência, o policiamento nas ruas foi reforçado. As ações policiais em diferentes localidades resultaram em confrontos e mortes. A onda de violência no Rio de Janeiro foi assunto aqui no Senado esta semana. Além do apoio às ações do governo do Estado, senadores defenderam mudanças na legislação e medidas para combater a criminalidade. A polícia pacificadora subiu para a favela? Está lá na favela? Está entrosada na favela? Os gangues, o tráfego? A quadrilha baixou para a cidade. E está atuando na cidade. Por que é que a bandidagem está tão à vontade neste país? Porque ela tem a convicção, ela tem a certeza de que existem paradigmas que estão lhe protegendo. Paradigmas que estão constando da Constituição Federal. O adubo da violência são as drogas. E quem é que sustenta o tráfico? O usuário. O dinheiro que compra essa gasolina que está incendiando o ônibus no Rio é dinheiro de usuário. Essas armas é dinheiro de usuário. O tráfico no Rio e no Brasil é uma empresa muito bem estabelecida, fortalecida economicamente e nos seus pilares. Por quê? Porque tem usuários muito fiéis. A execução orçamentária em matéria de segurança pública é pífia. Ao final do ano devolvem dinheiro ao Tesouro Nacional, não aplicam em segurança pública. É preciso estruturar melhor a administração da segurança no país. Eu tenho conversado com o governador e tenho tido a garantia absoluta de que ele vai continuar nessa luta, que ele vai continuar nessa cruzada e que vai vencer o crime organizado no Rio de Janeiro.